Boa tarde, aqui no canal Aventura Carioca, nós iremos fazer uma sessão pra vocês, pra vocês conhecerem todos os shoppings do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente vai conhecer o nosso primeiro shopping, né, que é o shopping Parque Shopping Sulacap, que fica no bairro Sulacap, né, e eu vou mostrar as atrações, os valores, as coisas que tem no shopping, se vocês ficarem interessados em fazer a visitação. Vou mostrar a praça de alimentação, vou mostrar o cinema, vou mostrar os valores de algumas coisas, valores de estacionamento, e a primeira atração desse shopping, uma atração diferenciada, é o kart, né, nem todos os shoppings no Rio de Janeiro tem kart, e esse aqui é um dos shoppings que tem kart, tem muitas pessoas que adoram o kart, né. Então, a gente tá aqui logo na entrada do kart, que foi a primeira atração do shopping quando nós entramos, então tá aqui, ó, uma plaquinha com os valores, né, de segunda a quinta, 10 minutos, 30 reais, 20 minutos, 45 reais, sábados, 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 domingos e feriados, é, 35 reais, 10 minutos, 20 minutos, 50 reais. Então, assim, é uma atração muito boa, sei que tem muitas pessoas que adoram kart, é um valor um pouco puxado, mas vale a pena, a pista é bem grande, a pista é enorme, a pista do kart, é, dá pra aproveitar bastante, andar bastante, andar bastante, pegar uma velocidade bem grande, e pra vocês verem aqui fora, ó, muitas pessoas aqui aguardando pra andar, tem tabela ali de ganhadores, vencedores, de... E aí, ó, várias pessoas, muitas pessoas andando, curtindo o kart. Aqui em cima é como se fosse um terraço, onde eles tiveram essa ótima ideia de fazer esse kart, muito interessante. Então, essa aqui é a primeira atração, desse... A primeira atração desse shopping, né, no Rio de Janeiro nós temos muitos shoppings, e o máximo de shoppings possíveis, nós iremos mostrar pra vocês. Então, daqui a pouco vamos mostrar a pasta de alimentação e muito mais. O shopping possui entradas especiais, diferentes dos outros shoppings, por rampas, totalmente diferentes dos outros. Esse shopping tem uma ornamentação totalmente nova, esse shopping é novo, totalmente diferente, um shopping bem moderno, e aqui a gente tem uma feirinha dentro do shopping, de artesanato, de alguns artigos, que tá decorando mais ainda o shopping, e após isso, a gente tem um varandão, que é uma varanda do shopping, que a gente tem um visual da parte de fora do shopping, e é uma imagem bem bonita mesmo, mostra a fachada do shopping, bem bonito. Vitória. quê? É um shopping que tem Bastante acessibilidade E Uma bastante facilidade Pra você chegar a ele Tem BRT Aqui que cruza essa rua Principal do shopping que é a Manechal Fontenelle E Muito É muita mobilidade mesmo Aqui é uma rua bem movimentada E que o shopping recebe bastante gente Por causa disso É um shopping bem completo Voltando aqui a feirinha do shopping Uma feirinha que Basicamente É formada de artigos De decoração Crochê Muito interessante Ela é toda antiderrapante Logo na inauguração desse shopping Essa rampa Ela era muito Perigosa E agora eles conseguiram Colocar Uma Uma proteção Pra antiderrapante E aqui A gente já está na segunda 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 Do shopping Shopping bem amplo Aqui tem uma área de jogos No shopping No shopping Que é bem diferente também Poucos shoppings tem Muito maneiro Talvez É Ex鍋 A Música Partindo para o segundo piso, partindo para o segundo piso agora do parque shopping. Música Chegando aqui na praça de alimentação, no segundo piso do shopping. Vamos conhecer a praça de alimentação e o tamanho da praça de alimentação. Vamos lá. Música Rei do bacalhau, girafas, vivenda do camarão, McDonald's. Burger King, Subway, Billy Grill. Música As mesas são bem espaçosas, confortáveis. Tem um palco aqui. Que tem um palco aqui para show, palco Zona Oeste. Onde provavelmente algum dia da semana tem um showzinho de graça para a galera. Essa é a praça de alimentação do parque shopping. Música No dia do seu aniversário, nós temos aqui o Clube da Pipoca, promoção de aniversário. Música Rotada a área de brinquedos aqui, NeoJed Family, que é partir brinquedos para crianças aqui do shopping. Música 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 Aqui é a parte de trás do shopping, tem essa vista sensacional, aqui de Sulacap, aqui a gente consegue ver o BRT que vai cortar tudo. Tem uma parte aqui de mata, que é a parte de trás do shopping. Que faz a ligação com a zona sul, que faz a ligação com a zona sul e a zona norte. Jura de bola. Esse é o shopping. Aqui mais um visual para vocês. Agora estamos saindo do parque shopping. O estacionamento, nós ficamos, foi nove reais o estacionamento. Foi um ótimo passeio. E assistam, caso vocês tenham gostado, coloquem um gostei lá. E em breve, no canal Aventura Carioca, teremos outra visitação de um outro shopping. Duas horas, nove reais o estacionamento. Muito obrigada pela atenção. E não esquece, deixem o gostei. Deixem o gostei. E se inscrevam no canal. Abraços.